Gênesis capítulo 24 E o servo lhe perguntou E se a mulher não quiser acompanhar-me para esta terra, deverei levar teu filho de volta à terra de onde vieste? Respondeu-lhe Abraão, Cuidado, não leves meu filho de volta para lá. Ó Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da terra dos meus parentes, e que me falou e me jurou, darei esta terra à tua descendência. Ele enviará o seu anjo diante de ti, para que tomes de lá a mulher para meu filho. Mas se a mulher não quiser acompanhar-te, estarás livre deste juramento que me fizeste. Somente não levarás meu filho de volta para lá. Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu Senhor, e jurou-lhe sobre esta questão. O servo pegou dez camelos do seu Senhor, porque todos os bens do seu Senhor estavam em seu poder. E partindo, foi para a Mesopotâmia, a cidade de Nahor. Pela tarde, na hora em que as mulheres saíam para tirar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço de água fora da cidade. E disse, Ó Senhor Deus de meu Senhor Abraão, peço-te que me dês bom êxito, hoje, e trates com bondade o meu Senhor Abraão. Estou aqui em pé, junto à fonte, e as filhas dos homens dessa cidade estão saindo para tirar água. Faze que a moça, a quem eu disser, abaixe o teu cântaro para que eu beba, e ela responder, Bebe, e também darei de beber aos teus camelos, seja aquela que designaste para o teu servo Isaac. Assim saberei que trataste com bondade o meu Senhor. O encontro de Rebeca Antes que ele acabasse de falar, apareceu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Nahor, irmão de Abraão, com o seu cântaro sobre o ombro. A moça era muito atraente, virgem a quem homem algum havia conhecido intimamente. Ela desceu a fonte, encheu o seu cântaro e subiu de volta. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse, Deixa-me beber um pouco da água do teu cântaro. E ela respondeu, Bebe, meu Senhor. Então, com presteza, abaixou o seu cântaro sobre a mão e deu-lhe de beber. E quando acabou de dar-lhe de beber, disse, Tirarei também água para os teus camelos, até que bebam à vontade. Ela despejou rapidamente o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço e tirou água para todos os camelos dele. E o homem a observava com atenção, em silêncio, para saber se o Senhor havia ou não tornado próspera a sua jornada. Depois que os camelos acabaram de beber, o homem tomou um pendente de ouro de meio ciclo de peso e duas pulseiras para os braços dela, do peso de dez ciclos de ouro. E perguntou, De quem tu és filha? Diz e me peço-te, se há lugar na casa de teu pai onde se possa passar a noite? Ela lhe respondeu, Eu sou filha de Betuel, filho de Milca, que ela deu a Nahor. E prosseguiu, Temos bastante palha e forragem e lugar para o pernoite. Então o homem inclinou-se e adorou o Senhor, dizendo, Bendito seja o Senhor Deus de meu Senhor Abraão, que não retirou do meu Senhor a sua bondade e a sua fidelidade. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu Senhor. A moça correu e relatou essas coisas aos da casa de sua mãe. Rebeca tinha um irmão chamado Labão, que saiu correndo ao encontro daquele homem até a fonte, pois tinha visto pendente as pulseiras nos braços de sua irmã e ouvido as palavras de sua irmã Rebeca, que disse, Assim me falou aquele homem. Ele foi encontrar o homem que estava em pé junto aos camelos ao lado da fonte e disse, Entra, bendito do Senhor, por que estás aqui fora? Pois já preparei a casa e um lugar para os camelos. Então o homem foi à casa e descarregou os camelos. Deram palha e forragem para os camelos e água para lavar os pés dele e dos homens que o acompanhavam. Depois, serviram-lhe comida, porém ele afirmou, Não comerei até expor a minha incumbência. Labão respondeu-lhe, Fala! Então disse, Sou o servo de Abraão. O Senhor tem abençoado muito o meu Senhor, que tem prosperado. Deu-lhe ovelhas e gado, prata e ouro, escravos e escravas, camelos e jumentos, e Sara, mulher do meu Senhor, mesmo depois de idosa, deu um filho ao meu Senhor. E o Pai lhe deu todos os seus bens. E o meu Senhor me fez jurar, Não tomarás mulher para meu filho das filhas dos cananeus em cuja terra habito, mas irás à casa de meu Pai e aos meus parentes e tomarás mulher para meu filho. Então perguntei ao meu Senhor, E se a mulher não me acompanhar? Ao que ele me disse, O Senhor em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo e dará sucesso à tua missão. E tomarás mulher para meu filho dentre os meus parentes e da casa de meu Pai. Assim, quando chegares aos meus parentes, estarás livre do meu juramento. Se eles não a entregarem a ti, estarás livre do juramento que me fizeste. Então, hoje, cheguei à fonte e te disse, Ó Senhor, Deus de meu Senhor Abraão, se agora dá sucesso à minha missão pela qual sou responsável, estou aqui junto à fonte. Faze que a moça que sair para tirar água a quem eu disser, peço-te que me dês de beber um pouco de água do teu canto. e ela me responder, Bebe, também tirarei água para os teus camelos, seja a mulher que o Senhor designou para o filho de meu Senhor. E antes que eu acabasse de falar no meu coração, apareceu Rebeca com o seu cântaro sobre o ombro. Ela desceu a fonte, tirou água e eu lhe disse, Peço que me dês de beber. e ela sem demora abaixou o seu cântaro do ombro e disse, Bebe e também darei de beber aos teus camelos. Então bebi e ela também deu de beber aos camelos. Então lhe perguntei de quem és filha e ela disse, Filha de Betuel, filho de Nahor que Milka lhe deu. Então coloquei-lhe o pendente no nariz e as pulseiras nos braços e, inclinando-me, adorei e bendice o Senhor, Deus do meu Senhor Abraão, que me havia conduzido pelo caminho certo para tomar a neta do irmão do meu Senhor para seu filho. Portanto, se agora, a vez de tratar com bondade e com fidelidade o meu Senhor, dizei-o, se não, também dizei-o, para que eu vá para a direita ou para a esquerda. Então Labão e Betuel responderam, Isso procede do Senhor nada podemos dizer nem de mal nem de bem. Rebeca está diante de ti, toma e vai, que ela se torne a mulher do filho de teu Senhor, como disse o Senhor. Quando o servo de Abraão ouviu as palavras deles, prostrou-se em terra diante do Senhor. Então o servo tirou joias de prata, joias de ouro e vestidos e deu-os a Rebeca. Também deu presentes de valor ao irmão e à mãe dela. Então ele e os homens que estavam com ele comeram e beberam e passaram a noite. Quando se levantaram de manhã, o servo disse, Deixai-me ir de volta ao meu Senhor. E o irmão e a mãe da moça disseram, Deixa que ela fique conosco alguns dias, pelo menos dez dias e depois ela irá. Porém, ele lhes respondeu, Não deveis me deter, visto que o Senhor tem dado sucesso à minha missão. Deixai-me partir para que eu volte ao meu Senhor. E eles disseram, Chamaremos a moça e perguntaremos a ela mesma. O casamento de Rebeca e Isaac. Então chamaram Rebeca e lhe perguntaram, Tu irás com este homem? Ela respondeu, Irei. Então se despediram de sua irmã Rebeca, de sua ama, do servo de Abraão e dos homens que estavam com ele. E abençoaram Rebeca dizendo-lhe, Nossa irmã, se tu a mãe de milhares de milhares, que a tua descendência domine a cidade de seus adversários. Assim Rebeca se levantou com as suas servas e, montando nos camelos, seguiram o homem e o servo partiu, levando Rebeca. Isaac tinha vindo do caminho de Be'er-la-a-e-roi, pois habitava na terra do Negéb. Isaac havia ido ao campo numa tarde para meditar e, levantando os olhos, viu que camelos se aproximavam. Rebeca também levantou os olhos e, quando viu Isaac, desceu do camelo e perguntou ao servo, Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? O servo respondeu, É o meu senhor. Então ela pegou o véu e se cobriu e o servo contou a Isaac tudo o que havia feito. Isaac levou Rebeca para a tenda de Sara, sua mãe, tomou-a e ela se tornou sua mulher e ele a amou. Assim Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. Gênesis capítulo 25 Abraão casa-se com Quetura Abraão tomou outra mulher que se chamava Quetura. Ela deu à luz Zinhã, Jóquizã, Medã, Midiã, Isbaque e Suá. Jóquizã gerou Seba e Dedã. Os filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim e Leumim. Os filhos de Midiã foram Efá, Éfer, Anóque, Abidá e Eudá. Todos estes foram filhos de Quetura. Mas Abraão deixou tudo quanto possuía para Isaac. No entanto, deu presentes aos filhos de suas cocumbinas e ainda em vida afastou-os de seu filho Isaac enviando-os ao Oriente, sim, para a Terra Oriental. A morte de Abraão O tempo da vida de Abraão foi de cento e setenta e cinco anos e Abraão expirou morrendo em boa velhice, idoso e com muitos dias e foi reunido ao seu povo. Então Isaac e Ismael seus filhos os sepultaram na caverna de Maquipela no campo de Efron filho de Zoar o Eteu que ficava próximo de Manre. O campo que Abraão havia comprado dos Eteus ali foram sepultados Abraão e Sara sua mulher. Depois da morte de Abraão Deus abençoou Isaac seu filho e Isaac habitava perto de Be'er La'ai Rói. Os descendentes de Ismael Estas são as gerações de Ismael filho de Abraão que Agar a egípcia serva de Sara lhe deu e estes são os nomes dos filhos de Ismael por ordem segundo suas gerações. O primogênito de Ismael foi Nebaiote depois Kedar Abideel Mibizão Misma Dumá Massá Hadade Tema Getur Nafis E Kedemah Esses são os filhos de Ismael e os seus nomes dados às suas vilas e aos seus acampamentos doze chefes segundo suas tribos. O tempo da vida de Ismael foi de cento e trinta e sete anos. Então ele expirou e ao morrer foi reunido ao seu povo. Os Ismaelitas habitaram desde Ávila até Sur em frente do Egito como quem vai em direção da Síria. Assim Ismael se estabeleceu de fronte de todos os seus irmãos. Os descendentes de Isaac E estas são as gerações de Isaac filho de Abraão. Abraão gerou Isaac e Isaac tinha quarenta anos quando tomou por mulher Rebeca filha de Betuel Arameu de Padã Aram e irmã de Labão Arameu. Isaac orou com insistência ao Senhor em favor de sua mulher pois ela era estéreo. O Senhor ouviu suas orações e Rebeca sua mulher engravidou e os filhos lutavam no seu ventre. Então ela disse Por que estou assim? E foi consultar o Senhor. E o Senhor lhe respondeu Há duas nações no teu ventre e desde as tuas entranhas dois povos se separarão e um povo será mais forte que o outro e o mais velho servirá ao mais moço. Esaú e Jacó Cumpridos os dias para ela dar à luz havia gêmeos no seu ventre. O primeiro que saiu era ruivo todo ele como uma veste de pelos e foi chamado Esaú. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú. Por isso foi chamado Jacó. E Isaac tinha 60 anos quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram e Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo, mas Jacó homem tranquilo que habitava em tendas. Isaac amava Esaú porque comia da sua caça, mas Rebeca amava Jacó. Jacó havia feito um guisado quando Esaú chegou do campo faminto. E Esaú disse a Jacó deixa me comer desse guisado vermelho porque estou faminto. Por isso se chamou Edom. Jacó respondeu vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Então Esaú afirmou estou a ponto de morrer de que me servirá o direito de primogenitura? Então Jacó disse jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Jacó deu pão e o guisado de lentilhas a Esaú. Ele comeu e bebeu. E levantando-se seguiu o seu caminho. Assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Gênesis capítulo 26 Isaac muda-se para Gerar. Sobreveio à terra uma fome além da primeira ocorrida nos dias de Abraão. Por isso Isaac foi procurar Abimeleque rei dos filisteus em Gerar. E o Senhor apareceu-lhe e disse não desças ao Egito habita na terra que eu te disser. Fica vivendo nesta terra e serei contigo e te abençoarei porque darei todas essas terras a ti e aos que descenderem de ti e confirmarei o juramento que fiz a teu pai Abraão. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e a ela darei todas essas terras e todas as nações da terra serão abençoadas por meio dela. Porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim Isaac habitou em Gerar. Então os homens do lugar perguntaram-lhe acerca de sua mulher e ele respondeu é minha irmã pois temia dizer é minha mulher para que dizia ele os homens deste lugar não me matem por causa de Rebeca porque ela era muito atraente. Quando já fazia muito tempo que ele estava ali Abimelec rei dos filisteus olhou por uma janela e viu que Isaac estava se divertindo com Rebeca sua mulher. Então Abimelec chamou Isaac e disse na verdade ela é tua mulher como pois disseste é minha irmã Isaac respondeu porque pensei que pudesse ser morto por causa dela e Abimelec disse que é isso que nos fizeste facilmente alguém do povo poderia ter se deitado com tua mulher e tu terias trazido culpa sobre nós então Abimelec ordenou a todo o povo dizendo quem tocar neste homem ou em sua mulher certamente morrerá Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano colheu cem vezes mais e o Senhor o abençoou o homem engrandeceu-se e foi enriquecendo até que se tornou muito poderoso e possuía ovelhas e gado e muita gente a seu serviço de modo que os filisteus o invejavam e os filisteus entulharam e encheram de terra todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de seu pai Abraão e Abimelec disse a Isaac afasta-te de nós porque te tornaste muito mais poderoso do que nós então Isaac partiu de lá acampou no vale de Gerar e passou a habitar ali Isaac tornou a abrir os poços que haviam sido cavados nos dias de seu pai Abraão pois os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão e deu-lhes os nomes dados por seu pai e os servos de Isaac cavaram naquele vale e acharam ali uma fonte de águas correntes e os pastores de Gerar se desentenderam com os pastores de Isaac dizendo esta água é nossa e ele chamou o poço de Ezequ pois se desentenderam por causa dele então cavaram outro poço e também se desentenderam por causa deste por isso deu-lhe o nome de Sitna Isaac partiu dali e cavou ainda outro poço e não se desentenderam por causa deste pelo que lhe chamou Reubote dizendo pois agora o Senhor nos deu espaço e havemos de prosperar na terra depois ele subiu dali e foi para Berseba e o Senhor apareceu lhe na mesma noite e disse eu sou o Deus de teu pai Abraão não temas porque estou contigo e te abençoarei e multiplicarei a tua descendência por amor do meu servo Abraão então Isaac edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor ele armou ali a sua tenda e seus servos cavaram mais um poço então Abimeleque veio de Gerar para encontrá-lo com Auzate seu amigo e Ficol chefe do seu exército e Isaac perguntou lhes por que viestes encontrar-me visto que me trataste com hostilidade e me expulsastes eles responderam temos visto claramente que o Senhor está contigo pelo que dissemos façamos agora um juramento entre nós e ti vamos fazer uma aliança contigo tu não nos farás mal assim como nós não te tocamos mas te fizemos somente o bem e te deixamos ir em paz agora tu és o bendito do Senhor então Isaac ofereceu-lhes um banquete e eles comeram e beberam e levantaram-se de manhã cedo e juraram um ao outro depois Isaac os despediu e eles se despediram dele em paz nesse mesmo dia os servos de Isaac vieram e deram-lhe notícias acerca do poço que haviam cavado dizendo-lhe achamos água e ele deu ao poço o nome de Seba por isso até o dia de hoje o nome da cidade é Berseba quando Esaú tinha 40 anos tomou por mulher Judite filha de Beeri o Eteu e Bazemate filha de Elom o Eteu e elas foram uma armargura de espírito para Isaac e Rebeca Música